É melhor colocar as coisas dos seus devidos lugares. A água já foi toda embora. É, meus amiguinhos, dessa vez foi por pouco. E se o aquático voltar? Eu não acredito que o aquático venha aborrecê-lo de novo. Remy! Você nos salvou de novo, Remy! Foi um prazer pra mim, amiguinhos. Perdoe-me. Eu nunca tive a chance de lhe agradecer por me salvar a vida no outro dia. Ora, não é de quê? Bom, eu acho que vou andando agora. E para onde você vai? E por acaso, se importa, eu sou um eremita. Você não tem família? Ninguém? Essas perguntas. Não, 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 não tenho mais. Por que é um eremita? As pessoas me desafontaram com suas tolices. E sabe de uma coisa? Eu também fui um tolo. De que forma, Jorcon? Os anões me mostraram o que eu esqueci. As pessoas também podem ser gentis, prestativas e carinhosas. Ah, e por que não fica aqui com a gente? Não, eu preciso ir andando. Anões, hora da reunião. Acabamos de votar e gostaríamos que você ficasse como nosso chefe. E por quê? Quantas perguntas, hora. Por que nós gostamos de você? Por isso. Por que nós decidimos? Porque nós precisamos de você, hora. É, precisamos muito de você. Oh, meu Deus. Pela primeira vez em muito tempo, existem pessoas que precisam de mim. Então você aceita? Então vai ficar? Sim, Squish. Eu vou ficar. Ele vai morrer! Depois que os anões ajudaram o Jacob, ele resolveu ficar do lado deles quando estava em perigo. No final, ele pretendia partir porque estava acostumado a viver sozinho. Somente depois que descobriu que era mesmo necessário aos anões, Jacob concordou em ficar como seu chefe. É importante as pessoas saberem que as amamos e que precisamos delas. Você já abraçou seus pais hoje?